Seja bem-vindo a mais um Marca Registrada. A Molinex conta com meio século de história e muitas descobertas importantes que têm marcado a história dos equipamentos de cozinha. Entre 1956 e 1980, lança 70 novos tipos de produtos, todos inovadores para a época. Um deles foi a picadora Molinex, que se tornou um produto mítico para a marca, com vendas superiores a 10 milhões de unidades em 1990, inicia-se a era da cocooning. E os aparelhos Molinex se arredondam, se revestem-se de cores frescas. Hoje, a marca lança o primeiro robô de cozinha multifunções, que promete revolucionar todo o conceito da cozinha homemade. Para nos falar mais desta marca, conto hoje com Patrícia Parracho, diretora de marketing do Grupo CEP. Muito bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada. Conte-nos um pouco desta longa história da Molinex, que já começou há mais de meio século, não é assim? É verdade. Há mais de meio século em Portugal. A Molinex entrou na década de 60, vamos dizer, e veio revolucionar o mundo da cozinha em Portugal, com a introdução de aparelhos completamente inovadores, que vieram facilitar a vida, o dia-a-dia das zonas de casa. Temos aqui muitas fases de evolução desta marca. Quais foram as mais marcantes? Falava há pouco desta famosa picadora Molinex, que foi uma das... Ainda hoje, não é? Quando se fala em picadora, é sempre Molinex, praticamente. E foi um boom de vendas. Houve outros equipamentos que se tivessem tornado tão ícones como hoje? A Molinex começou com o Passivit. E o Passivit foi, em si só, uma inovação. Embora não fosse um eletrodoméstico, foi, de facto, uma inovação. E depois, sim, é um, dois, três, que hoje em dia, ainda, qualquer consumidor, ou uma picadora, chamam de uma, um, dois, três. Foi um ícone da marca. E depois houve um sem número de produtos, como varinhas mágicas, robôs de cozinha, que foram... E a iogurteira, a famosa iogurteira também da Molinex, que foram produtos ícone que vieram revolucionar e trazer inovação às cozinhas. Entramos agora numa nova fase com este primeiro robô multifunções, não é? Que se chama Cuisine Companion. O que é que esta... Como é que nasceu esta ideia, a ideia para este produto? Bom, este é um produto que já leva seis anos de desenvolvimento das nossas equipas em França, de investigação e desenvolvimento. Nós assinalámos claramente que este tipo de produtos, que combinam tudo num só, que permitem, desde preparar as refeições, cozinhá-las e fazer tudo desde a entrada ao prato principal à sobremesa, era uma tendência do mercado. Portanto, o consumidor está cada vez mais a cozinhar em casa, a querer fazer o social em casa, a trazer os amigos para dentro de casa, a apresentar-lhes pratos sofisticados. Cada um de nós quer ser cada vez mais um chefe de cozinha. E, portanto, este tipo de produtos, os robôs multifunções, vêm facilitar todo esse mundo ao consumidor do dia-a-dia e que cada vez menos, no seu dia-a-dia, durante a semana, quando chega do trabalho, têm menos tempo para cozinhar. E, portanto, este tipo de produtos vem facilitar tudo isso. Portanto, nós temos vindo há seis anos a desenvolver este produto porque queríamos, claramente, trazer um produto inovador para o mercado, como é a panágio da marca Molinex, trazer sempre produtos inovadores. E, portanto, já existem alguns produtos deste género no mercado, mas nós queríamos, claramente, trazer inovação. Trazemos seis programas automáticos, que era uma coisa que não existia, que vem facilitar muitíssimo a vida dos consumidores. Uma taça de grande capacidade, que permite a cada um dos consumidores preparar as refeições para a família inteira, sem ter que o fazerem mais do que uma vez. E outras características, como, por exemplo, a tampa transparente, que permite controlar os cozinhados e observar a preparação, ver como é que está a correr. E, portanto, são, claramente, as características diferenciadoras da Cuisine Companion. É isso que diferencia da concorrência, digamos assim? Sim, são os seis programas automáticos, a grande capacidade da taça, e, depois, alguns pormenores, como ter mais velocidades do que a concorrência, ter mais acessórios, portanto, mais lâminas e acessórios que se trocam para os diferentes preparados, ter uma amplitude maior de temperaturas, que permite controlar melhor os cozinhados e, portanto, ter resultados perfeitos em cada um dos pratos que queremos preparar. Há quanto tempo é que está a ser pensada esta ideia? Há seis anos, mas que equipa é que se envolveu neste projeto? Quanto investimento é que esteve envolvido neste projeto? Bom, são muitos milhões de euros desde o desenvolvimento até chegarmos ao produto final. Há uma grande equipa, sobretudo internacional, mas também com algum envolvimento de mercados locais, os mercados que foram identificados como prioritários, nomeadamente França, que é a nossa casa-mãe, e todo o sul da Europa, Portugal, Espanha e Itália, são mercados prioritários, onde este tipo de produtos tem um grande desenvolvimento. E, portanto, toda a equipa de desenvolvimento das fábricas em si, a equipa dos técnicos, de engenheiros, de produção, com equipas de marketing da nossa casa-mãe a nível em França e também dos países estratégicos que foram dando inputs para que chegássemos a este resultado final extraordinário, claro. E esta vai ser a grande aposta da Molinex para estes próximos tempos? Claramente, é a grande aposta deste ano e para os próximos dois, três anos será a grande aposta da marca Molinex. Tem algum objetivo definido de vendas? Temos, nós, bom, eu não posso revelar o plano de negócio, uma vez que estamos em fase de lançamento ainda é um bocadinho confidencial, mas o nosso objetivo é, no máximo em cinco anos, duplicar a faturação da marca Molinex com este produto. Patrícia, tenho, obviamente, que referir um destes produtos concorrentes que toda a gente, com certeza, já terá identificado, que é a Bimbi, não é? E quando pensamos neste robô da Molinex, pensamos, temos aqui uma Bimbi, mas esta vai estar disponível para venda em loja, não é? Sim, exatamente. Qual vai ser o valor deste robô? Vai a 699 euros, portanto, um preço mais acessível do que o principal concorrente, que é a Bimbi, identificamos claramente. Claro. Portanto, mais acessível, 300 euros, sensivelmente, menos 300 euros que a Bimbi, com características diferenciadoras, aquelas que eu enunciei há pouco, e que, claro está, estará ao alcance de qualquer consumidor, porque estará comercializado em todas as lojas, cadeias especialistas de eletrodomésticos, retalho independente especializado de eletrodomésticos, portanto, estará ao alcance de qualquer consumidor, ao contrário da Bimbi, o nosso concorrente, que faz uma venda porta a porta e, portanto, que chega a um número mais restrito. Um concorrente de qualidade muito importante, que é o da marca Molinex. Exatamente. Isso é, de facto, uma das coisas que vos têm acompanhado ao longo de todos estes anos, não é? É, sim, sim. É a confiança dos consumidores. Como é que isso se conquista numa marca? A qualidade, obviamente? Obviamente, acho que o ponto principal é a qualidade, portanto, tentarmos sempre estar à altura das expectativas dos nossos consumidores e não os defraudar naquilo que esperam da marca Molinex. A confiança é algo que a Molinex tem vindo a conquistar desde que entrou no mercado português. Houve uma altura em que a Molinex praticamente dominava o mercado, uma vez que foi das pioneiras a entrar com os produtos inovadores e, uma vez que nunca defraudou as expectativas dos consumidores, tem vindo a conquistar essa confiança e, portanto, quando fazemos um estudo de mercado e perguntamos que marcas de pequenos eletrodomésticos reconhece, a Molinex aparece sempre no top of mind dos consumidores e, portanto, é uma marca de confiança. Isto é um produto 100% fabricado em França e, portanto, também nos dá algumas garantias de qualidade porque, atualmente, sabemos que isto é importante no mercado. Esta marca de confiança, este selo de confiança, é passado também um pouco de geração em geração, não é? Já falámos há pouco no início. Isto é uma marca que já tem muitos anos e, normalmente, esse tipo de passagem é passada de geração em geração. E isso também acontece nesta marca, não é? Acontece muitíssimo nesta marca. Apesar de, atualmente, a Molinex ter um posicionamento completamente jovem, um posicionamento que vem facilitar a vida do dia-a-dia do consumidor muito atarefado e com um design muito jovem, a Molinex tem um historial muito grande e passa, sem dúvida, de geração em geração. Todos nós nos lembramos que a nossa mãe tinha equipamentos Molinex na cozinha, varinha mágica, aplicador e a nossa avó já tinha, também, eletrodoméstico, um dia-de-passe-vite. Este novo equipamento já está à venda, não é? Já. Como é que tem corrido estes primeiros tempos? Ainda muito curto, não é? Muito curto, exatamente. Lançámos há, sensivelmente, um mês. Mas tem vindo, exatamente, encontrar as nossas expectativas, que correu muito bem, tanto a aceitação da nossa distribuição como a aceitação dos primeiros consumidores. Temos vindo a apostar muito no ponto de venda, a fazer muitas demonstrações de produto. E, portanto, o feedback que temos, tanto da distribuição como dos consumidores, é que estão muito satisfeitos com o produto, com o resultado. Temos tido um excelente feedback e as vendas estão a correr, de acordo com as nossas expectativas, muito acima de bem. Este robô de cozinha vem também marcar uma nova fase da marca, não é? Uma fase mais jovem, mais moderna, mas ainda assim com aquela assinatura de inovação que já existia. Exatamente, é completamente isso, Eduardo. Vem, no fundo, marcar uma nova era, porque entramos num mundo mais sofisticado da cozinha, portanto, do robô multifunções que permite preparar tudo, mas com a assinatura de confiança da marca Melinex. Podemos dizer também que esta marca é uma espécie, é já seguramente uma love brand, não é? É uma marca que se confia, que se gosta e que, de certa forma, o consumidor é muito fiel. Isso nota-se nos vossos consumidores? Há consumidores fiéis a esta marca? Há muitíssimos consumidores, aliás. O Grupo Seve comercializa mais do que uma marca e, claramente, das marcas que nós comercializamos, a Melinex é aquela que tem um maior índice de confiança por parte do consumidor. É uma marca que, como dissemos, já vem de um histórico, de familiar, inclusive, e, portanto, temos grandes níveis de confiança e de repetição de compra por parte dos nossos consumidores. O que é que podemos falar da história da marca que ficou para trás e que, hoje em dia, poderá eventualmente interessar a estes novos compradores? Ou seja, se calhar quem compra agora este novo robô de cozinha e terá 30 anos não sabe, por exemplo, aquilo que acabámos aqui de falar e isso, de certa forma, também acrescenta valor à marca, não é? Sim, eu diria que sim. Para o novo consumidor de 30 anos e que, se calhar, não tem tanto envolvimento com a marca, sim, transmite-lhe a segurança de um equipamento de qualidade. Este equipamento vai ter publicidade em televisão? Vai ter, no segundo semestre, sim. Que é algo que a Melinex também já não faz há algum tempo, não é? É verdade, sim. Bom, ano passado comunicámos varinhas mais, mas já há muito tempo que não comunicávamos Melinex em televisão. Com este robô estamos a comunicar, estamos com um forte plano de apoio no ponto de venda, estamos a iniciar também comunicação em internet e imprensa e, no segundo semestre, vamos ter televisão para massificar, claramente, a comunicação e chegar a todos os possíveis consumidores. A internet será também aqui, seguramente, um ponto muito importante, até porque esta máquina vai ter as suas próprias receitas, não é? Exatamente. E isso vai gerar todo um buzz, com certeza, online. É, nós estamos a apostar também muito na internet. Sabemos que é um produto de grande envolvimento, portanto, as pessoas fazem muita pesquisa na internet antes de comprarem e toda a parte de conteúdos que nós possamos dar ao consumidor são muito importantes. Um robô de cozinha vive das receitas que estão disponíveis para as pessoas cozinharem e, portanto, nós temos criado já uma comunidade, um clube Estrelas na Cozinha, onde as pessoas se vão ao nosso site, se registam depois de comprarem o robô e têm acesso a uma série de conteúdos, inclusive novas receitas que nós vamos alimentando, recebem um novo livro de receitas, para além daquilo que já vem incorporado no próprio produto, um livro de receitas com 100 receitas 100% portuguesas, adaptadas ao nosso paladar. E, para além disso, estando registrados na comunidade, vão recebendo newsletters com novas receitas e novos conteúdos para poderem usufruir ao máximo deste robô de cozinha. Patrícia, além deste novo, esta grande novidade, que será a grande aposta da marca, como é que está a correr? Como é que tem corrido estes últimos anos para a marca? Tem corrido bastante bem. Desde 2011, nós fizemos um relançamento da marca, com todo este novo posicionamento, mais jovem, etc. E os consumidores têm estado a responder muitíssimo bem. Neste momento, somos líderes no mercado de preparação alimentar, tal como éramos há 30 anos atrás. A crise não teve grande efeito na Molinex? Obviamente que, se não fosse a crise, se calhar teríamos potenciado ainda mais aquilo que foram resultados bons. Mas foram resultados bastante bons e a crise levou um bocadinho o consumidor a voltar a cozinhar em casa. Uma vez que a Molinex está presente em tudo o que é o universo de cozinha, a preparação alimentar foi dos universos de pequenos eletrodomésticos o que menos sofreu. E, portanto, tem vindo a crescer, mesmo nos anos de crise, tem vindo a crescer e, portanto, isso foi ótimo para a marca. Deixando só aqui uma nota final, esta é uma marca que faz parte do grupo CEP. Sim, exatamente. Que outras marcas fazem parte deste grupo, só para conhecermos um bocadinho? Bom, o grupo, a nível internacional, tem mais de 26 marcas, mas nós, em Portugal, comercializamos 4, que são as marcas estrela do grupo, as marcas mais internacionais, que são o Molinex, a Crux, a Roventa e a Tefal. Portanto, tudo marcas de grande qualidade. Exatamente. E como é que têm incorrido essas marcas no grupo em Portugal? Já existem há alguns anos, não é? Já, exatamente. No mercado? Sim. Existem, sensivelmente, todas, eu diria entre 30 a 50 anos no mercado, especializadas em segmentos de mercado específicos. Portanto, a Crux é uma marca premium focalizada em tudo o que são artigos de cozinha, em especial no café, portanto, a Crux destaca-se muito pelas máquinas de café e tem corrido muitíssimo bem nos últimos anos, porque o café tem sido um boom. Claro. O mercado de café expresso, ligado à Anéxpress e à Anés Café de Outchegos, todo o mercado de café em cápsulas, vai impulsionar muitíssimo a penetração de máquinas de café no mercado e, portanto, a Crux tem crescido imenso com todo este fenómeno do mercado de café em cápsulas. Depois, a Roventa também nos tem corrido bastante bem, ressentiu-se um bocadinho, obviamente, nos anos da crise, mas temos estado a crescer ao longo dos últimos anos e a Roventa é focada, sobretudo, em tudo o que é cuidado do lar e cuidado pessoal. Portanto, tudo o que é o tratamento da roupa, os aspiradores, os ferros de caldeira, os ferros de vapor e tudo o que são cuidados pessoais, como depiladoras, secadores de cabelo, alisadores e somos líderes na maior parte desses mercados. Patrícia Parracho, muito obrigada por nos ter trazido aqui esta sugestão que hoje deixamos aqui, uma grande sugestão do novo robô de cozinha da Molinex que hoje deixamos aqui neste Marca Registada. Volto a marcar encontros consigo no próximo programa. Até lá. Legenda Adriana Zanotto